Quando penso em nossa história, quando penso em você e nesse momento que estamos vivendo, a primeira coisa que me vem à cabeça é como eu sou grata a Deus, como Ele foi generoso. Eu, que sempre, em toda a minha vida, sempre pedi a Deus que me concedesse a graça de um dia formar uma família com um companheiro, que me amasse, que me respeitasse e talvez o mais difícil, que fosse sensível aos sentimentos dos outros para que pudesse entender todo o turbilhão de sentimentos que me vinha aqui dentro de mim. E aí, Deus me deu você. E eu não consigo imaginar ninguém mais perfeito para viver comigo, para partilhar a vida, para dividir os sonhos e ser pai dos meus filhos. Te amo muito, meu amor, de uma maneira que nem eu sei explicar. E aí, Deus me deu você. E aí, Deus me deu você. E aí, Deus me deu você. Biquinho, hoje é o nosso dia, vai dar tudo certo. Vamos quebrar tudo, te vejo na igreja de terno branco. E aí, Deus me deu você. E aí, Deus me deu você. E aí, Deus me deu você. E aí E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá. Vou manter você safe For all of my life And you Will have my heart For all of time Even on Your darkest days You know that I will never change Oh I Will love you the same Eu te amo de uma maneira Diferente Te amo de uma maneira única Que não é mais minha É nossa Você me mudou Me muda todos os dias Te amo de maneira pura Eu não pedi pra te amar Você me conquistou Me conquista Até hoje Você é pura Mas é minha mãe Você me ama Sem me pedir nada em troca Só me ama Eu vou manter você For all of my life And you Will have my heart For all of time Even on Your darkest days You know that I will never change Te amo demais Te amo demais, meu amor Te dando um beijo De boa noite Quero e vou dormir O resto da minha vida Ao seu lado I love you the same I love you the same Eu tô vendo, hein? Te amo demais, meu amor 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 E aí